Não é uma escolha de futuro, eu tô falando sobre isso hoje. Quem procura formação quer algo mais, então quer mais conhecimento, quer mais formação, mais oportunidade. E aí o Claretiano é o lugar ideal pra você, porque te oferece tudo isso e muito mais. Você inclusive aproveita pra se especializar ou pra se graduar, pra aumentar suas chances no mercado de trabalho. Você vai fazer o seu curso à distância no Claretiano, então você já trabalha e não vai mexer na tua vida, tá? Então você pode fazer uma faculdade ou uma pós-graduação na sua casa. Cursos reconhecidos pelo mercado de trabalho, também pelo MEC. Fernandinha, me interessei, como é que eu faço? Tem o site à sua disposição, claretiano.edu.br. Você vai escolher o seu curso e você já pode se matricular tudo pelo site, tá? Pode fazer isso agora. Fernandinha, eu gosto de conversar olho no olho e eu quero esclarecer qualquer dúvida. Polo EAD aqui no Claretiano em João Pessoa, sim, fica anexo ao Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Quem tá no interior, tem lá Campina Grande, fica anexo ao seminário de Ocesano. Quer conversar pelo zap? Manda uma mensagem agora, 988-21-2525, tá? O pessoal tá esperando a sua dúvida, estude de onde você estiver, vai fazer as suas atividades no seu tempo. É só correr e aproveitar as facilidades do EAD Claretiano. A faculdade quer mais. Na volta, babadinho dos famosos que tá pegando fogo.